Rapaz, que Deus abençoe a sua vida, que a presença do nosso Deus venha te alcançar através da palavra, da palavra que semeamos no seu coração. A palavra de Deus muda, transforma e abençoe. Então fique conosco até o final deste vídeo e se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like. Estaremos daqui a pouco orando por você, mas eu gostaria de entregar esta palavra ao seu coração. Se você pode, abra sua Bíblia em Mateus 5, Mateus 5, versículo 8. Mateus 5, versículo 8. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Quando o nosso coração está limpo, quando não guardamos no nosso coração. Em nosso coração, mágoas, tristezas, dores, pensamentos ruins, nós vemos a Deus, conseguimos enxergar Deus. Não é enxergá-lo fisicamente, mas ver as suas obras. Entenda uma coisa, meus irmãos, o perdão, quando eu libero o perdão, eu estou me curando, eu estou me libertando. Porque o perdão cura e liberta. Ele cura o perdão, o liberar perdão, cura as nossas feridas mais profundas, cura toda dor, toda aflição. Quando liberamos o perdão, nos libertamos de todos os sentimentos ruins, daquilo que nos envenena, de todo o sentimento destruidor, destrutivo, que envenena a nossa alma, o nosso coração. Quando liberamos o perdão, nos curamos e nos libertamos. Se você precisa ser curado de feridas, de dores e tristezas, libera o perdão. Se você precisa se libertar de sentimentos ruins, se libertar de tristezas, de dores, de aflições, libera o perdão. Porque o perdão vai te curar, o perdão vai te libertar. Mas aí você pergunta, pastor, esta pessoa não merece o meu perdão. Ela me fez muito mal. Ela não merece ser perdoada. Ainda que ela não mereça, libera o perdão. O perdão não vai beneficiar a pessoa, mas vai trazer coisas boas para o seu coração. Ainda que aquela pessoa não mereça, ainda que aquela pessoa, que a pessoa que te fez mal, continue te fazendo mal. Mas perdoe, libera o perdão. E perdoar é você abrir mão de sentimentos ruins. Perdoar é você deixar Deus curar o seu coração. Agora, se ela vai ou não aceitar o seu perdão, o problema é dela. Se ela vai ou não deixar de ser uma pessoa ruim, aí é com ela. O mal por si só se destrói. Se ela quer continuar semeando o mal, fazendo o mal, é ela e Deus. O importante é que você liberou o perdão. É que você não carrega mais esse fardo que tanto te machuca, te maltrata. E aí sim, você verá Deus. Você vai ver Deus atuando, agindo, curando, libertando. Você vai ver Deus abrindo portas para a sua vida. Isso que é importante. Imagine José. Se José estivesse carregando aquele fardo pesado. Aquele fardo de maldade que lhe fizeram de injustiça. José foi injustiçado. José foi machucado, ferido. E uma das piores dores é a dor da injustiça. Quando pagamos por algo que a gente fez, que a gente provocou, até nos conformamos. Mas quando pagamos por algo que não cometemos, um crime que não cometemos, um erro que não cometemos. Aquele sentimento nos magoa, nos machuca, nos consome, nos mata por dentro. Imagine José guardando tudo aquilo. Mágoa dos irmãos. Mágoa de Potifar, da mulher de Potifar que o injustiçou. Ele liberou perdão. Tanto é que o nome dos seus filhos, depois você pesquise. Você vai ver que ele fez questão de colocar os nomes dos seus filhos. Como algo significativo, simbólico. Do perdão. Do olhar para frente. E ele demonstrou com isso que ele já não guardava mais nada de ruim no seu coração. E Deus promoveu. O encontro dele com os seus irmãos. E ele mostrou que ele tinha liberado o perdão. Porque no momento que os irmãos estavam ali rendidos. Estavam ali na mão, praticamente na mão dele. E ele podia fazer o que ele quisesse. Ele fez o bem. É isso que temos que fazer. E foi por isso que José viu Deus. Não viu Deus em carne e osso. Mas viu Deus na vida dele. Viu a justiça ser feita. Deus o tirou daquela cela, daquela prisão. Deus colocou ele por cabeça. Deus colocou ele por cabeça. O próprio Deus. O mover de Deus o alcançou. Onde ele estava esquecido. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Libera o perdão, minha irmã. Meu irmão. Libera o perdão. Você não precisa trazer essa pessoa novamente para perto de você. Ou para a sua vida. Porque nós não pegamos uma serpente e trazemos para junto de nós. Porque sabemos que ela vai nos atacar. Você não pega um escorpião e coloca junto de você. Porque você sabe que ele vai te fazer o mal. Mas mesmo sabendo que você vai fazer o mal. Você deixa aquele animal quieto. Você não tem ódio, não tem raiva, não tem rancor. É isso que você tem que fazer. Libera o perdão. Ainda que você não traga essa pessoa de novo para a sua vida. Mas no momento em que você pensar nela. No momento em que você olhar para ela. Que você não sinta dor. Porque perdoar é lembrar sem sentir dor. Tá bom? Eu quero orar por você. E espero que esta palavra trouxe paz ao seu coração. Espero que esta palavra tenha esclarecido e aberto os seus olhos. Faça isso agora. Libere o perdão agora. Porque com certeza você vai ver Deus agir e trabalhar na sua vida. Volto a repetir. O perdão cura. O perdão liberta. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água. Prepare seu coração. Porque é momento de oração. Senhor Deus e Pai. Nós entramos na tua presença, Senhor. Com a certeza que estamos juntos numa corrente de fé. Com a certeza que onde chega esta oração. Está chegando o seu conforto. Está chegando o teu poder que cura. Que liberta. Que liberta. Eu não sei o que esta pessoa está passando. Eu não sei as feridas que foram abertas neste coração. Eu não sei as injustiças que ela enfrenta ou que ela enfrentou. Mas eu sei que o teu poder pode curar, libertar e transformar esta vida. Eu sei que o teu poder pode fazer esta pessoa se levantar desta situação. Esta pessoa, meu Deus, que se tornou uma pessoa amargurada, aflita. Esta pessoa que já foi tão pisada. Já foi tão injustiçada. Já passou por tantas coisas. Que hoje, ela carrega feridas. Ela carrega um fardo que a cada dia se torna mais pesado. E machuca, Pai. E maltrata. E está matando ela por dentro. Oh, Deus, tira este fardo. Tira este fardo tão pesado, meu Deus. Desta vida. Deste coração. E traga a tua paz, meu Pai. E traga alegria, Senhor. A alegria que há muito tempo ela não consegue ter. A alegria e a paz. Que há muito tempo ela busca. A paz, a alegria que ela perdeu. E não mais achou. Que ela encontre agora. Com o mover do Espírito. Que cura, que liberta. Que transforma esta vida. Abençoe, Senhor. Cura, transforma, liberta. E faz com que esta pessoa veja o teu poder, a tua graça. O teu amor que envolve, que transforma, que abençoa, que liberta, Senhor. Que ela seja liberta agora. Que ela sinta a tua paz, a tua força e fortaleza. Aleluia, aleluia. Eu creio e determino. Se você pode, meu irmão, meu irmã, fale o nome desta pessoa, que você tem mágoa. Fale o nome desta pessoa, que te machucou, que te fez o mal. E diga para Deus, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia desta vida. Que o Senhor, meu Deus, transforme e mostre a verdade. Ore por esta pessoa agora. Ore por esta pessoa agora. E esta dor vai embora. Esta tristeza vai embora. Deus transforma esta ferida em cicatriz, porque Ele te cura. Ele te liberta. Ele não vai apagar da tua memória o que aconteceu, porque o que aconteceu faz parte de nós. Faz parte de você. Mas quando você se lembrar, você não vai mais sentir dor. Porque esta ferida está curada, tratada a partir de agora. Aleluias. Receba a paz que excede todo entendimento. Receba a cura e a libertação para a sua vida. Eu entrego cada pessoa em tuas mãos, cada vida em tuas mãos. Abençoe também, Senhor, o copo com água. Que seja um santo remédio para curar e libertar esta vida de todo e qualquer mal. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Guarda a nossa vida de todo e qualquer mal. Pois entregamos tudo e todos em tuas mãos. Com a certeza que o Senhor já abençoou, mudou e transformou. Eu entrego tudo e todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Beba da água, seja curado, seja liberto pelo poder de Deus e saiba que este amigo que vos fala, pastor William, estará sempre orando por você porque a sua luta é a minha luta. Assim que você ouvir esta oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se esta palavra, se esta oração, de alguma forma te ajudou, deixe nos comentários um amém ou um assim seja. Pode deixar também um pedido, estaremos diariamente orando por você. Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.